Uma criatura fora do comum de alta, vestida com um terno e que tem os braços tão longos que poderiam se arrastar pelo chão enquanto ele anda. E o mais assustador disso tudo, a criatura não tem rosto. Se traduzirmos o nome desse ser, teremos os dizeres, homem esguio. Você deve conhecê-lo, espero que não pessoalmente. Afinal, aqueles que se esbarraram com o Slenderman não viveram para contar a história. Meu nome é Ivan Lima e trago algumas aparições dessa lenda em desenhos infantis que você nunca tinha notado. O Slenderman surgiu na internet em 2009, quando Eric Knudsen, através do codinome Vitor Surge, editou fotos para um concurso no fórum Something Awful. A ideia era relacionar as edições com temas sobrenaturais. Eric pegou duas fotos, adulterou ambas com o homem esguio e criou uma lenda por trás. O que ele não sabia era como a própria criação faria tanto sucesso anos mais tarde, sendo protagonista de jogos, filmes e até mesmo argumento para execuções e sacrifícios. E muitos desenhos não deixaram de lado a oportunidade de colocar referências, mesmo que bem sutis, nos próprios episódios. Foi o que aconteceu em O Incrível Mundo de Gumball. Trata-se de uma série do Cartoon Network, que mostra a vida de Gumball Watterson, um gato azul que tem 12 anos de idade e se aventura pela cidade com o peixe Darwin Watterson, seu melhor amigo e irmão adotivo. Os episódios misturam vários elementos, como imagens do mundo real, personagens em 3D, outros em 2D, elementos feitos em argila e até alguns em 8 bits. No episódio em que o Slenderman aparece, o pai de Gumball consegue um trabalho como entregador de pizza em determinado momento. Acaba que todos os tipos de imprevistos acontecem nos lugares onde ele vai. Ao final do episódio, descobrimos que ele não pode ter um emprego, porque se tivesse, isso poderia alterar o equilíbrio de todo o universo. A cena em questão mostra o pai de Gumball perdendo o controle de sua moto amarela. Ele atravessa por um semáforo e a moto voa pelo ar, passando por uma vitrine de loja em que é possível ver três manequins. Todos, é claro, sem rosto. Só que o manequim do meio que mais chama a atenção. Se você olhar atentamente, verá um homem de terno e gravata sem rosto, assim como o Slenderman. A cena dura apenas alguns segundos, já que o manequim muda de formato após a moto passar na frente da vitrine. Uma coincidência? Ou será que foi proposital? Outra animação que também conta com a presença do homem-esguio é Frozen. E existem relatos de que ele aparece três vezes no filme. Considerada uma das melhores animações da Disney, Frozen saiu vitorioso do Oscar de 2014 com duas estatuetas. Uma de melhor animação e a outra por melhor canção original para Let It Go. O filme mostra a história de duas irmãs da realeza de Arendelle, Elsa e Anna. A primeira, por sua vez, possui poderes mágicos, sendo capaz de criar neve e gelo. É durante a coroação de Elsa como rainha que ela acaba expondo seus dons para muitas pessoas e foge para não causar nenhum problema ao reino. A partir daí, Anna começa uma jornada para encontrá-la. Ao mesmo tempo que Elsa, agora isolada, descobre mais sobre os seus poderes. A primeira aparição de Slenderman ocorre mais para o início do filme, quando Elsa abre as portas do reino para o público. E uma das pessoas que entra no pátio do castelo está com uma espécie de terno. Não possui rosto e tem uma pele extremamente branca. Inclusive, nessa cena, o Slenderman está acompanhado por uma mulher. A segunda vez em que ele aparentemente aparece é em um momento em que Anna canta na floresta. E que outro lugar mais propício para a lenda aparecer do que entre as árvores, não é? O momento é muito rápido. E só é possível ver quando assistimos em câmera lenta. O Slenderman está atrás de uma árvore e vai embora em um piscar de olhos. Já a terceira e última aparição ocorre quando Anna está em busca de Elsa. Lá está ele, no topo de uma das montanhas, quase como uma miragem. Se você aproximar a imagem, conseguirá ver o formato de uma cabeça branca e uma espécie de corpo preto, com o que seriam longos braços. Você já tinha reparado nessas cenas? Não? Apenas um show é o próximo desenho que faz referência ao Slenderman. E esse você já deve ter ouvido falar por aí, por conta das bizarrices e mensagens subliminares que são deixadas na história. A série mostra as aventuras do Guaxinim Rigby ao lado de Mordecai, uma ave da espécie Gaio Azul, que tem mais de 1,80m de altura. Os dois são zeladores de um parque e procuram qualquer tipo de diversão para passar as horas do dia. Nesse caso, não vemos exatamente a silhueta do homem esguio, mas sim um símbolo que remete à lenda. Quando Mordecai e Rigby chegam em uma casa abandonada, é possível ver na fachada do lugar a pichação de um círculo com um X em cima. Caso você não saiba, essa marca é deixada toda vez que o Slenderman leva uma vítima. Outros relatos explicam ainda que esse símbolo representa os servos dele. Ao que parece, existe uma outra referência à lenda em uma outra cena, mas não do mesmo episódio. Ao entrar em uma espécie de galpão, Mordecai e Rigby encontram prateleiras com vários vasos sanitários, todos com algum objeto dentro. Em um dos vasos, é possível ver a metade de um manequim, que usava terno e não tinha rosto, como o próprio Slenderman. Uma referência ao homem esguio também aparece em My Little Pony. Pode parecer estranho e quase impossível que uma lenda da internet tenha ganhado espaço nesse desenho. Mas acredite quando digo que os criadores dessas produções são bastante sorrateiros. Vale lembrar que My Little Pony começou como uma franquia de brinquedos no início dos anos 80 e cresceu tanto que hoje em dia virou desenho, jogos e até quadrinhos. O episódio em questão se chama Pink Apple Pie. E como é de se esperar, a aparição dele não é nada descarada. Quando uma das pôneis pula para abraçar a outra e as duas rolam pelo chão, o Slenderman aparece rapidamente atrás das árvores, espiando a cena. Se expandirmos o frame, é possível ver o terno e a cabeça pálida. A diferença é que ele parece ter sinais de olhos e boca, o que pode significar que se trata de um pônei baseado na lenda. Ele estaria realmente vigiando os animais ou estaria espionando as crianças que assistem ao desenho? O Slenderman também aparece no desenho Drama Total. O divertido é que essa é uma espécie de reality show em animação. Aos moldes dos reality shows que a gente vê por aí, com vários participantes e até um apresentador. O Homem-Esguio aparece no episódio 5 da temporada Só Estrelas, quando um personagem está fugindo de alguns coelhos e a cena volta para o apresentador. Atrás dele, na parte de fora do cômodo, é possível ver uma silhueta exatamente como a do Slenderman. Um homem de terno, sem rosto e de braços grandes. E o mais interessante é que a criatura não aparece rapidamente ou apenas um vislumbre. Ela fica na tela até o apresentador parar de falar. Você já tinha visto? Gravity Falls também é uma animação que teve um toque de Slenderman. Só que existem algumas controvérsias aqui. A animação acompanha Dipper e Mabel, dois irmãos gêmeos, que vão passar as férias de verão com o tio-avô deles em uma misteriosa cidade, que tem o mesmo nome da série. No lugar, coisas sobrenaturais acontecem. E Dipper e Mabel estão sempre tentando desvendar os mistérios. É uma série com a ambientação perfeita para parecer o Slenderman. Na internet, é possível encontrar duas imagens em que o homem-esguio teria aparecido na história. Na primeira, a criatura está escondida no canto de um cômodo, observando os irmãos secretamente, enquanto eles dão uma olhada em um papel no chão. No segundo momento, agora em outro episódio, Dipper e Mabel estão em uma floresta. E é possível ver o Slenderman espiando os dois atrás de algumas árvores. A controvérsia é que as duas imagens foram editadas pelo público para inserir a criatura. Alguns fãs chegaram a dizer que o homem-esguio aparece em novas versões dos episódios, mas nós não conseguimos confirmar a veracidade da informação. Existe ainda a possibilidade dele ter aparecido na graphic novel da série chamada Lost Legends. Só que a página possui duas versões. Uma em que o personagem aparece com a aparência oficial de Slenderman e outra dele com uma boca, sobrancelhas e nariz. Você já viu referências dele em outros desenhos? Já? Então deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Até a próxima. Tchau.